Volta amor, volta pra casa, bora ele não consegue me crescer Hoje eu tive sozinha, andando na rua Bate o desespero, que saudade sua Coração no peito, um forte ciro Solidão tá devorando tudo aqui dentro E você não sai do meu pensamento Descobri que não sou nada sem você Mas por favor, amor, desconte, dê mais uma chance O que rola entre nós dois não é só um romance É bem mais do que prazer, bem mais do que paixão Volta, volta pra casa Meu coração já criou aço, saiu pela rua a te procurar Volta, que eu tô morrendo de saudade Eu sem você sou só metade Um barco, uma deriva, noite sem luar Hoje eu tive sozinha, andando na rua Bate o desespero e saudade sua Coração no peito, um forte ciro Solidão tá devorando tudo aqui dentro E você não sai do meu pensamento Descobri que não sou nada sem você Mas por favor, amor, desconte, dê mais uma chance O que rola entre nós dois não é só um romance É bem mais do que prazer, bem mais do que paixão Volta, volta pra casa Meu coração já criou aço, saiu pela rua a te procurar Volta, que eu tô morrendo de saudade Eu sem você sou só metade Eu sem você sou só metade Um barco, uma deriva, noite sem luar Volta, volta pra casa Meu coração já criou aço, saiu pela rua a te procurar Volta, que eu tô morrendo de saudade Eu sem você sou só metade Um barco, uma deriva, noite sem luar